Aniversário em plena pandemia. Oi gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, no meu diário, Diário da Deise. E o nosso tema de hoje é o aniversário em plena pandemia. A Carol vai fazer 7 anos agora, em fevereiro, dia 25 de fevereiro, ela completa 7 anos. Ano passado nós fizemos a festa do tema da Moana, até compartilhei com vocês aqui no canal, vou deixar aqui no box de informações alguns aniversários dela que eu compartilhei aqui com vocês, que foi da Moana, da Sereia, da LOL, Turma da Mônica, tem esses 4 aniversários que eu compartilhei aqui com vocês. E agora, nesse ano, a Carol escolheu um outro tema pra fazer o aniversário dela, porém, estamos em plena pandemia. Daí a gente entra naquele dilema, né? Fazer festa, não fazer festa? Como fazer? O que fazer? Ela escolheu já o tema, nós já temos o tema que eu vou falar pra vocês agora, e agora, a festa. Nesse caso, eu vou falar pra vocês certinho nos próximos vídeos, como eu tô pensando, como eu vou bolar, como que a gente vai fazer aqui a nossa comemoração pro aniversário de 7 anos da Carol, vai ser diferente dos outros anos, mas vai ter sim. E o tema que ela escolheu pra esse ano, que vai falar pra vocês, é a própria Carol. Então, Carol, fala aqui pra todo mundo qual o tema que você escolheu pro seu aniversário de 7 anos, que você sabe, a gente já comentou que não vai ser uma festa como as outras, né? A gente tá pensando em algumas coisas diferentes, mas a gente vai falando aos poucos com o pessoal. Pode falar o tema, fala. Um, dois, seis e... Já, panda! Panda! Quem aí já imaginava que era panda? Que eu vi que muita gente lá no Instagram já imaginava e mandou dizendo que sabia que... Ah, é panda, Deise! E muita gente acertou. Quem aí notou nos vídeos, nos stories, que a Carol vem falando do panda? Que tem gente que não sabe, que a minha mãe mandou, né? Daí vocês podem ver hoje, né? Isso, isso mesmo! Então, o tema é o tema panda, isso mesmo. E a gente já tá vendo as questões de decoração personalizadas. A gente já recebeu, a gente recebeu da Lucelita. Eu vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês, pra vocês virem lá e acompanharem os trabalhos lindos dela. E nós vamos... Já vou soltar logo em seguida, não sei se amanhã ou depois da manhã já vai sair, o vídeo dos recebidos, mostrando pra vocês com detalhes os personalizados que ela fez em bisquis, gente. Coisa mais linda, né? E pra decoração desse tema de panda, nós vamos contar com a Emporio Arte Festas, que eles vão mandar o kit Pegmont deles pra gente fazer a decoração aqui em casa. E vocês vão acompanhar tudo aqui certinho, ver como que é o kit que eles mandam. Eu também vou mostrar no decorrer desses vídeos pra vocês como que eles trabalham, quais são os kits que eles têm. Então, tem muita coisa maravilhosa aqui nos próximos dias, nesse próximo mês, pra vocês acompanharem aqui no canal. Tudo em formato de vlog, tudo em formato desses vídeos que vocês gostam muito de ver aqui também. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo vai ser um vídeo bem rapidinho, mas só pra comentar então com vocês o tema. E aos poucos eu já vou falando pra vocês como que vai ser essa festa. Não vai ser uma festa como vai ser essa comemoração, que eu não posso nem chamar de festa, eu acho que, né? Porque nós não vamos chamar as pessoas. Vai ser algo diferente. Que assim, eu quero... Nem eu sei direito como que eu vou fazer. Mas eu já tenho as coisas aqui na minha cabeça. Já tô com ideias de formato de como que vamos fazer na questão do bolo, pras pessoas poderem comer o bolo, como é que a gente vai fazer tudo isso. Então, gente, fica ligadinho que tem tudo pra ser maravilhoso. E uma dica maravilhosa também pra ti aí, que tem comemoração pra fazer. Porque a gente, né? Eu, gente, meu aniversário é de 23 de março. Ano passado, a gente entrou na pandemia no dia 19 de março. Foi quando parou tudo. Então, eu fiz aniversário na época que a gente não podia nem se ver, né? Nem, sabe? Então, mas a gente é adulto, né? Agora a criança já é diferente. Então, a gente vai dar um jeito. A gente vai fazer alguma forma de comemorar o aniversário da Carolina, de 7 anos, do tema panda. Tô pensando, gente, também em fazer estilo a minha irmã Adelita fez ano passado. Eu não lembro se eu cheguei a mostrar aqui pra vocês. Mas o aniversário da Laurinha, de 2 anos, o que a Adelita fez? Eles decoraram na partezinha da frente da casa dela. Tem uma, como é que a gente chama, gente? Uma varandinha. Tem uma varanda. E ela decorou. Então, assim, quando a gente chegou lá na frente do portão pra cantar parabéns pra Laurinha, tava decorado. Ficou coisinha mais linda. Então, também tô pensando, de repente, fazer algo assim. Pra, né? A gente sabe que meus pais e minhas irmãs virão aqui pra dar parabéns pra Carol. Então, teria como cantar parabéns ali. Então, eu tô bolando ainda, né? Então, conforme vocês forem tendo ideias, como que você fez aí nas comemorações aí. Eu falo isso, gente, porque vocês notam, né? Vocês sabem que a gente tá mantendo esse distanciamento. Até teve gente aqui no canal que... Algumas de vocês que perguntaram, né? Sobre que achou estranho o fato da gente se reunir no dia do Natal, no dia do Ano Novo. E nós estarmos todos de máscara. E como que a gente faria? Porque a gente ia comer. Na hora de comer, sentar na mesa ali pra comer, a gente ia tirar as máscaras. Sim, de fato, a gente tirou as máscaras. Mas, a gente tava com distanciamento. Meu pai e minha mãe montaram a mesa com distanciamento pra gente sentar. Enquanto a gente estava ali conversando, papia, todo mundo de máscara, respeitando uma vida do outro. Respeitando uma forma de amor, uma forma de carinho. Entendeu, gente? É assim que a gente vê. Mas cada um é cada um. Eu não quero criar polêmica aqui nesse vídeo. Eu não quero criar polêmica em nada, pelo amor de Deus. Mas só pra vocês entenderem um pouco o porquê dessa minha decisão. Dessa nossa decisão aqui, né? De fazer desse jeito essa comemoração do aniversário da Carol. E aos poucos vocês vão vendo. E vocês, no dia da comemoração, vocês também vão acompanhar com a gente aqui. Comigo, né? O vlog. Como que vai ser. E eu queria saber de vocês aí. Se tem alguém que já fez alguma comemoração assim? Como é que foi? Eu tô pensando também. Deixa. Deixa pros próximos vídeos. E vão me contando aqui. Primeiro, eu quero pegar as ideias de vocês. Reunir as ideias de vocês. Tudo nos papeizinhos assim, sabe? E colocar junto com as minhas. Beleza? Então, muito obrigada por ter me acompanhado. Beijo no teu coração. Já se inscreve aqui no canal. Se tu gosta de vídeos assim. De preparativos de aniversário. Se tu gosta de vídeos de dona de casa. É isso que nós temos aqui. Vídeos de dona de casa. Eu tô te esperando, tá? Beijo. Fica com Deus. E até amanhã. Tchau. 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 Tchau.